Por não conhecer a vida um jovem recém-casado Pelos caminhos do vício por amigos foi levado Perdeu a grande fortuna que o pai tinha deixado E esqueceu a sua esposa e o juramento sagrado Saiu sem rumo no mundo Num andar de vagabundo Logo se viu transformado A mulher sentiu o golpe mas não foi desiludida Mudou pra cidade grande enfrentando a dura vida Se formou em medicina viu sua luta vencida Mas por amar o marido que a deixou sem guarida Tinha o coração em brasa Mais um dia em sua casa Quando recebeu a esmola o cego disse a chorar Já fui feliz no passado mas abandonei meu lar Fiquei cego num desastre quando eu tentava voltar A esposa que amo tanto eu queria encontrar Pela minha ingratidão Quero lhe pedir perdão Antes da morte chegar A mulher reconhecendo que ele era seu amado Sem demora o pobre cego por ela foi operado Ao voltar a enxergar Ela estava ao seu lado Viu que era sua esposa e chorando Emocionado As palavras não saíram E seus lábios se uniram Num beijo apaixonado Esqueceram para sempre A tristeza e a dor O lar foi reconstruído Pela força do amor Mas dezembro vem janeiro É mais um ano que passa É mais um ano da vida A ser desfaz como fumaça Ou amanhã ninguém sabe O futuro é Deus quem traça O segundo a mais de vida Não há dinheiro que faça Nossa vida é joia cara E esta fortuna rara Deus nos concede de graça Muita gente lembra em Deus Só quando cai em desgraça É nos reveses da sorte Ou quando a morte ameaça Que o pecador vira santo Que o pecador vira santo E na religião se abraça Com promessa e penitência Pra receber uma graça Mas esta fé dura pouco É só sair do sufoco Bem perto de Deus já passa Lobo perseguindo o lobo Leão devorando a casa Esta é a façanha do homem Que a paz do mundo te faça Tudo que se diz é falso Tudo que faz é trapaça Vergonha saiu do uso O moral tá jogado às praças Malandragem entrou em cena E a terra onde é pequena Pra tantos golpes na praça Ambição governa o mundo A verdade tá escassa E a falta de respeito Vai degenerando a raça A dança da falsidade Nossa geração fracassa Honesto não vai pra frente Por mais esforço que faça Essa ainda não tem jeito Hoje quem anda direito Come um banco de água massa O milho e oitocentos bois Eu saí de rancharia Na praça de três lagoas Cheguei no morrer do dia O sino de uma igrejinha Numa estranha melodia Anunciava tristemente A hora da ave maria Eu entrei igreja dentro Pra fazer minha oração Assisti o quadro triste Me cortou meu coração Um pretinho aleijado Somente com uma das mãos Puxava a corda do sino Cantando triste canção Cantando triste canção Ao terminar minha praça Era um homem diferente No outro dia com a boiada Saí de madrugadinha Muitas léguas de distância Esta notícia me brinda Um malvado desordenho Assaltou a igrejinha E matou o aleijadinho Pra roubar tudo o que tinha O sino de três lagoas O sino de três lagoas Vivia silenciado E eu com meu parabelo Andava atrás do malvado Voltando nesta cidade Vi o povo assustado Diz que o sino a meia noite Sozinho tinha tocado Quando entrei na igrejinha Uma voz pra mim falou Jogue fora essa arma Não se torne um pecador Tira a vida de um cristão Compete a nosso senhor Conhece a voz do pretinho O meu ódio se acabou Olha Numa velha barbearia Um viajante entrou Enquanto fazia barba Ele o espelheiro e notou Uma loira encantadora Que pela rua passou E para o velho barbeiro Sorrindo a mão acenou Nessa hora o viajante Nessa hora o viajante Para o barbeiro sorriu Foi dizendo esta loira Em meus braços já dormiu Ainda sinto o calor Do seu corpinho macio Mas o final da história O barbeiro impediu No pescoço do freguês A navalha foi passando Dizendo a loira não é Quem você está pensando Essa moça é minha filha Eu sei quem estou criando Agora vai me provar O que está me falando Quando o viajante viu Seu pescoço em perigo Tremendo e suando frio Disse calma meu amigo Nunca conversei com ela É verdade que eu lhe digo Foi num sonho que eu vi A sua filha comigo O barbeiro acreditando No que dizia o rapaz Como sonhar não é crime Deixou ele ir em paz Mas se o medo ferisse Tinha ficado sinais Isto serve de exemplo Para quem fala demais Um casal estava passeando Na rua Levando seu filho Pra ver a cidade Quando de repente Foram surpreendidos Por um marginal Cheio de crueldade Sacou uma arma Roubou seus pertences E atirou no moço Sem ter piedade Foi um desespero Naquele momento Ele agonizou Devido aos ferimentos Sendo criminoso Um menor de idade Foi levado às pressas Para o hospital Mas não houve tempo Para a salvação Morreu pouco antes De ser atendido Por ser muito grave A sua lesão Os pais decidiram Seus órgãos doar Para salvar vidas De outros cristãos Onde suas córneas Foram sem demora Sendo transplantadas Em uma senhora Que há algum tempo Havia perdido a visão Para conhecer a pessoa Que havia recebido os órgãos Do filhinho seu Foram até a casa Daquela senhora E contaram tudo Como aconteceu Naquele momento Ali se abraçaram Num gesto de amor Ela se comoveu Estou tão feliz Em ver a luz do mundo Porém fico triste Porque um vagabundo Salvou minhas vistas E seu filho morreu Ali conversando A mulher foi dizendo Eu também sou mãe De um adolescente Ele assumiu O comando da casa Depois que perdi A visão totalmente Por esta razão Ele é meu orgulho É um menino bom E muito obediente Vai ficar feliz Por estar conhecendo Os pais do garoto Que acabou morrendo E fez sua mãe Enxergar novamente Ao ver o garoto Que havia chegado Foi triste a surpresa Pra aquele casal Que reconhecendo O cruel assassino Ali refletiram A cena real A dor e o silêncio Naquele momento Presenciaram Fato descomunal Aquela senhora Tão cheia de brilho Que enxergava o mundo Com os olhos de um filho Era na verdade Mãe do marginal O francilino Barbosa Foi o maior fazendeiro O homem mais respeitado Do bairro do bairro Do bairro do limoeiro Não acreditava em Deus Era um ateu verdadeiro Jogando em brigas de galo E em corridas de cavalo Perdeu todo o seu dinheiro Prendeu até a fazenda Para pagar a despesa Na mais profunda miséria Se mergulhou na tristeza Se mergulhou na tristeza Vivia sobras Femando E maldizendo a pobreza Pela ambição Dominado Vendeu a alma Pro diabo Pra voltar Sua riqueza Sua mulher Não sabia Do que ele prometeu Coitada Sempre pedia Pra ele ter fé em Deus Não demorou Muito tempo De novo Ele enriqueceu Depois de estar fracassado Voltou a ser respeitado Aquele homem ateu Muitos anos se passaram E o momento chegou Na noite que ele morreu Um temporal desabou Meia noite no velório Na hora a luz apagou Um grande estouro se ouviu O caixão ficou vazio Seu corpo diabo levou Boiadeiro de palavra Que nasceu lá no sertão Não pensava em casamento Por gostar da profissão Mas ele caiu no laço De uma rosa em botão Morena cor de canela Cabelos cor de carvão Desses cabelos compridos Quase esbarrava no chão E pra encurtar a história Era filha do patrão Boiadeiro Boiadeiro deu um pulo De pobre foi a nobreza Além da moça ser rica Dona de grande beleza Ele disse assim pra ela Com classe e delicadeza Esses cabelos compridos São minha maior riqueza São minha maior riqueza Se um dia você cortar Nós separar na certeza Além de te abandonar Vai haver muita surpresa Um mês depois de casado O cabelo ela cortou Boiadeiro de palavra Nessa hora confirmou No salão que a esposa foi Com ela ele voltou Mandou sentar na cadeira E desse jeito falou Passe a navalha no resto Do cabelo que sobrou O barbeiro não queria A lei do trinta mandou O dedo no gatilho Pronto pra fazer fumaça Ele virou um leão Querendo pular na caça Quem mexeu neste cabelo Vai cortar o resto de graça A navalha fez limpeza Na cabeça da ricaça Boiadeiro caprichoso Caprichou mais na pirraça Fez a morena careca Dar uma volta na praça E lá na casa do sogro Ele falou sem receio Vim devolver sua filha Pois não achei outro meio A minha maior riqueza Eu olho e vejo no espelho É um rosto com vergonha Que à toa fica vermelho Sou igual um puro sangue Que não deita com arreio Prefiro morrer de pé Do que viver de joelho Quase caiu na armadilha Boiadeiro de palavra Porque o pai da ricaça Uma surra lhe jurava Certo dia distraído Passeando pela praça Entrou no bar dos granfinhos Pra tomar uma cachaça Nesse dia o diabo Entrou na casa da reza Mas quando um homem não deve Sua consciência não pesa Ali estava o granfinho Em uma mesa sentado Quando viu o boiadeiro Quando viu o boiadeiro Caminhou para o seu lado Foi dizendo para o moço Hoje chegou o seu dia Agora a história termina Do jeito que eu queria Batendo a mão na cintura Arrancou um parabelo O granfinho e o boiadeiro Ali tiveram duelo O cidadão nessa hora Veio encontrar a derrota Numa laçada de reio Chegou a virar cambota Boiadeiro de palavra Foi acordando ele na guasca Cada lambada que dava Do coro tirava a lasca O granfinho derrotado Que nem galo sem poleiro Era o pai da ricaça Que casou com o boiadeiro Ele quis fazer bonito Mas o calço ficou feio Além da filha careca O velho dançou no reio O bravo cabo mesquita Patrulheiro rodoviário Pelava por vida alheia No seu trabalho diário Somente a sua família Dedicava ao seu salário Muito honesto e competente Era esse o comentário Só ponia o infrator Quando era necessário Em um comando na pista A proteção à sociedade Foi surgindo um caminhão Em alta velocidade O seu sinal de parada O motorista invade Vou atrás de se mesquita Se reagir tranco nas grades Por ultrapassar oitenta E desrespeita a autoridade Foi entrando na cidade Foi entrando na cidade Ele seguindo o policial O motorista parou Na porta do hospital Socorra, doutor, depressa Este é um caso fatal Um menino atropelado Tá passando muito mal Socorre ele na estrada E o autor não sei do tal Quando o doutor no momento Acabou de receber Foi voltando o motorista Com o guarda se entender Sobre a minha imprudência Não é preciso dizer Aqui está meu documento Veja lá o que vai fazer Eu não podia deixar Uma criança morrer Oh, mesquita foi dizendo Sentindo grande emoção Aqui dentro desta parda Também tenho coração Nada vai lhe acontecer Siga em frente meu irmão Por você estar cumprindo O dever de um cidadão Oh, teu gesto de nobreza Foi maior que a infração Quando chega a primavera Eu vejo minha tapeira Toda enfeitada de flores A Rosa me faz lembrar Do Porto Paranaguá Aquele ninho de amores Da igreja do Rocio Onde o Romero pediu Uma graça e alcançou Não há nada mais divino Que o Rocio cristalino Da noite que serenou Era o mês de novembro Diz a história Eu me lembro A natureza floresceu Num lindo campo de rosas Uma santa milagrosa Certa noite apareceu Ali ergueram o santuário Onde a Virgem do Rosário Aos aflitos atendeu Com o orvalho que caiu Santa Virgem do Rocio Este nome recebeu Quando chegam os marinheiros Nossos irmãos brasileiros No Porto Paranaguá Ao deixarem o navio Vão a igreja do Rocio Suas bênçãos implorar Pedindo felicidade Se acabe a tempestade E desabar sobre o mar Pede paz e proteção Pra que nunca parte o pão Na mesa de um pobre lar Santa Virgem do Rocio Santa Virgem do Rocio Quem te vê e quem te viu Nunca mais esquecerá Os teus milagres profundos Que aos filhos deste mundo Vós não cansais de mostrar Pela graça recebida Lembrança prometida Os Romeiros vão levar Pra senhora imaculada Que um dia foi proclamada Rainha do Paraná Que um dia foi proclamada Que um dia foi proclamada Que um dia foi proclamada Eu vou contar esta história Ela é pura e real Que até hoje no mundo Não existiu outra igual No interior de São Paulo Que este fato aconteceu De um casal de lavradores Muitos milagres Muito mil de premeiro Numa casa pobrezinha Uma criancinha Um dia nasceu Mas só após muitos anos Que o fato foi alarmado Que a criança não crescia Deixando o povo abismar Pobre pai e pobre mãe Que aquele drama sentia Pelos mistérios de Deus A criança não comia Só bebia leite e água Em cima de uma tábua Que ele vivia Deitado naquela tábua Que ele ficava contente Que ele ficava contente Assim passaram os vinte anos Aquele anjo inocente Com vinte anos Com vinte anos morreu Foi morar com Deus Eternamente Aquele pedaço de tábua Com ele foi enterrado E nos seus anos de vida Foi o seu berço abençoado Como menino da tábua Ele ficou conhecido E hoje muitos cristãos Milagres têm recebido Doentes e aleijados Já foram curados Por ele atendidos Ela em Maracaí E ele está secultado Para mostrar gratidão Pelo milagre alcançado Muitos objetos Muitos objetos Estranhos Deixam lá em seu jazido A ele eu sempre peço Que doce pretos perigo Que dê a paz para o mundo Em cada segundo Esteja comigo Que dê a paz para o mundo Em cada segundo Em cada segundo Esteja comigo Em cada segundo Em cada segundo Em cada segundo Em cada segundo Música Vou contar uma passagem Na vida de dois irmãos Que vivia discutindo A respeito a religião Se o Zé que era mais velho Tinha sua devoção Na hora dele deitar Fazia suas orações Música O seu irmão do Orvalino Falava dando risada Deixe de falar sozinho Isso não lhe adianta nada É melhor você dormir Pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono Pra escutar conversa fiada Música Se você não acredita Não lhe obriga a acreditar Mas que existe outro mundo Pra você quero provar Que um dia morrer primeiro Minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa Que você não vai gostar Música Um dia José foi embora E pro seu irmão falou E que com esse relógio É lembrança do nosso avô Que nunca mais se encontraram E os anos se passou O relógio desmanchado Na parede ali ficou Certa noite o Dorvalino Acordou muito assustado Ouvindo aquelas batidas Devagar bem com o passado Com todos e badalada Seu corpo ficou ripiado Meia noite que marcava No seu relógio quebrado Passou Passou a noite nervoso Com o que lhe aconteceu No outro dia cedinho O telegrama recebeu Abriu pra ver o que era Seu corpo estremeceu Dizia que a meia noite Seu irmão José morreu Morreu O moço granfino aqui da cidade Com escolaridade tinha formação Já era formado em duas faculdades Mas os seus pais vieram do sertão Nunca tinha visto Sítio, fazenda, nonjolo, moenda, riacho e espigão Somente sabia por ouvir dizer Que plantar e colher Era muito bom Seu pai lhe contou as histórias Da roça, do rancho e a palhoça Onde ele nasceu A terra, meu filho